Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. E olha, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, que é muito importante para mim, tá ok? E hoje eu vou falar uma frase para você, e isso grava, tá? Grava essa frase. Vou falar uma frase que dizia assim, não é o fato de um dia morrer que devemos temer, mas o que devemos temer, ou seja, nunca de fato temos vivido. Quando morremos, né? Quando morremos, né? Essa é a verdade. Quando o nosso coração parar de bater, é sinal que o eletromuscular cardíaco deixa de existir. Sabe aquele monitor de hospital, ele deixa de emitir o BIP, certo? E aí que ficava registrado os batimentos numa linha horizontal. Quando o nosso coração está batendo, a linha da vida faz esse movimento, ó. Mais ou menos assim, de cima para baixo. Observe que com isso tem um paralelo real com a nossa experiência nesse mundo. A vida tem altos e baixos, certo? Encontros e desencontros, ida e volta, ganhos e perdas, não é verdade? Na verdade, a vida nos parece ser uma montanha russa em uns momentos que vivemos. Experiência que nos leva para as alturas e para baixo. Ou seja, uma hora nós estamos lá em cima e outra hora nós estamos lá embaixo. Sabe? Muitas vezes rimos e muitas vezes choramos. E outras vezes falamos e outras vezes nos cicalamos. Essa é a verdade. Tem momentos que queremos ir em frente, ou seja, sempre ir adiante. Mas tem algumas vezes que queremos ficar aonde nós estamos. Tem horas também que queremos que o tempo voltasse. Às vezes também quero que o tempo voltasse, mas não tem como. Entendeu? Não adianta. O tempo não volta atrás. Muitas vezes quando queremos ficar estacionados e retroceder a vida, nos força a seguir e continuar de alguma maneira. Pensamos que a felicidade é uma vida linear na horizontal. Mas por você ter uma vida assim, você só terá quando o seu coração parar de bater. Infelizmente. O que quero passar para você, que está vendo esse vídeo, é que a vida é 10% do que acontece com a gente. E 90% é como a gente age. Então, consciente-se disso. Precisamos mudar. Você precisa mudar. E se você se abrir para que isso seja permitido na sua vida, você vai perceber que quando mudamos a forma de que olhamos para todo mundo, de maneira incrível, começa a mudança. É bem simples. Vamos lá. Se você tem comida na sua geladeira, uma roupa para vestir, e um teto, e um lugar para dormir, você é a pessoa mais rica do mundo. 75% da população não tem isso. Certo? Se tem cerca de R$100 no banco, você está 8% mais rico do mundo. Sabia? Não deixe que a sua vida se afunde num mar de reclamações. Para com isso. Você é rico, sim. Algumas pessoas não conseguem enxergar aonde queremos, porque não param de reclamar sobre onde elas estão. O mundo também não vai parar se você fizer de vítima e ficar se lastimando o dia após dia. Então, para com isso. Entendeu? Ei, você não foi... Foi o mundo que... Assim, deixa eu tentar te explicar aqui. Eu vou me aproximar da tela para que você entenda com mais exatidão. Só para você poder entender. Ei, você que está vendo esse vídeo, não foi o mundo que perdeu a graça, não. Você que está resumindo tudo a essa experiência negativa que acaba tendo na tua vida. Entendeu? As frustrações, as rejeições atingem realmente a todos nós. São os nossos altos e baixos, mas você precisa se automotivar, ter bastante atitude. Entendeu? É isso que eu vim falar para você nesse vídeo. E parabéns, tá? Você está fazendo tudo conforme o nosso combinado. Você já deve ter visto outros vídeos nossos. E assim, eu estou muito feliz por estar gravando esses vídeos aqui para você. Isso mesmo. Para você. Por isso que eu falo. Parabéns. Você está fazendo planos. É só isso. Não basta mais nada. Faça seus planos. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Cadê em você, nas ações e nas atitudes? Cadê as suas atitudes e cadê as suas ações? Olha, menos promessas e procrastinação. Que tal? Menos promessas e menos procrastinação. Não é o que acontece com você e a sua situação no momento que está deixando você assim. Não é a forma de como você está encarando tudo. Mas sem chuva, entenda, nada cresce. Sem mudança, a borboleta não nasceria. Entendeu? Então, em duas palavras, eu posso resumir para você tudo o que aprendi. Esta vida, até hoje, para você. Só isso que eu quero falar. Ela continua. A vida continua. Por isso, como é que eu vou te falar? Se reencontre. Entendeu? Equilibre-se. Se reconstrua. E siga em frente. Tudo que você precisa está aí. Sabe onde é que está? Está dentro de você. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí